Chegando no AirBnB, né, depois de tomar um banho, a gente ainda conseguiu pedir uma pizza, que bom. A gente precisava comer também, né? A gente precisava comer. Depois de tomar um banho, beber bastante água, comer, pega o celular e começa a ler as notícias, né? E aí a gente leu a notícia de que uma fã havia falecido no show. E, gente, sabe o que é muito louco? É que, durante Cruel Summer, a Tali virou pra mim e falou Nossa, alguém já passou mal, a ambulância tá ali com a sirene ligada. Só que eu tava muito imersa na música, eu olhei rápido e pensei Eita, sei lá, mas tipo assim, não fiquei surpresa, porque do jeito que tava a situação Era de se esperar que as pessoas iam passar mal, sabe? Não, e assim, também, honestamente, é um negócio que ficou normalizado aqui no Brasil Infelizmente Infelizmente, óbvio De pessoas passarem mal As pessoas passarem mal em show, seja porque tá na grade e empurraram o que acontece e é uma merda Ou porque a pessoa ficou muito emocionada e acabou, tipo, desmaiando Ou porque estava uma situação insalubre, que foi o caso de sexta-feira E aí, então, quando a gente começou a ler as notícias Que a amiga da Ana falou que ela passou mal no final da segunda música e tal Eu e a Tali conversando, ela falou Cara, eu acho, talvez o que eu tenha visto tenha sido ela Talvez, tá? Ninguém tá dando certeza Até porque muita gente passou mal Porque o timing que a Tali me mostrou e também pelo que a gente tá vendo de relato É bem parecido Mas assim, mais de mil pessoas passaram mal Infelizmente, a Bel Rodrigues, né? Que é uma influenciadora que gosta muito da Taylor Que é gigante na Twitch Ah, cara, muito triste ler o relato dela Cara, eu fiquei muito mal lendo o relato dela Até porque, durante... Com toda essa euforia de Taylor Swift Eu me peguei em alguns momentos pensando Cara, quero muito ver a live dela depois falando do show Porra, ela vai ficar maluca das ideias Vai ficar feliz pra caralho Tava todo mundo na gana desse show E, gente, eu acho que... Assim... Nossa... Isso vale até pra gente, né? Ninguém, 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 ninguém conseguiria imaginar Que ia ser tão caótico Tão... Tão triste, assim, sabe? É, cara, eu imagino, tipo assim A gente nunca imaginou Que na live de hoje A gente já tá falando sobre coisas negativas Entendeu? Exato A gente achava o quê? Que a gente ia chegar aqui Super empolgada E, tipo, porra, foi foda Isso e aquilo E, cara, a gente tem muita coisa de ruim pra falar, infelizmente É Eu, inclusive, eu ainda não vi os cortes da Bel Eu vi que ela fez live, mas eu não consegui assistir Eu fiquei pensando Quero ver os cortes depois Eu não consegui ver ainda Mas, assim, muito triste A experiência no relato dela Ela, inclusive, agradece Os fãs que estavam lá Que ajudaram ela E que não agiram como Totais idiotas Tirando fotos, sabe? Como se ela fosse um animal no zoológico, assim E eu fiquei pensando Cara, as pessoas são... Ainda tem isso As pessoas são horríveis, tá ligado? Quem que faz isso? A pessoa, num momento de completa vulnerabilidade A pessoa vai tirar foto, mano Cara, se você... Por acaso É que eu não imagino que uma pessoa dessa vai estar assistindo a gente Porque talvez os nossos valores nem batam Mas, assim, se você é uma dessas pessoas Mano, repense a sua vida Repense todas as suas atitudes Porque isso é desumano, assim É ridículo Eu não tenho nem palavra no meu vocabulário Mas, enfim Quando a gente começou a ver Aí parece, gente Que a gente vendo o relato das outras pessoas Parece que eu finalmente pude admitir pra mim mesma Que tinha sido uma experiência de merda Porque até então eu não tinha me permitido Porque parecia que eu estava sendo ingrata Com a oportunidade que eu tive De estar no show da Taylor Swift, sabe? Só que ninguém deveria Normalizar o que a gente passou naquela sexta-feira Foi horrível Horrível O fato de uma pessoa ter perdido a vida, sabe? Uma fã, cara Uma garota nova Que foi pra lá realizar um sonho Que nem todas nós, assim Que não volta pra casa no fim do dia, sabe? Isso é... Não, não vou Mas, assim, cara É muito triste essa situação Então, no sábado A gente estava meio Vou falar por mim, tá? Sábado eu acordei meio Sem clima Eu não estava com clima de show No sábado E aí A gente passou o dia inteiro naquela Não, assim Pô, vamos pro show Pô, vai ser legal o show Porra A gente já sabe o que esperar Do calor Então a gente se prepara um pouco melhor hoje Vamos mais tarde De... Aí a gente viu que liberaram água, né? Parabéns Fizeram o mínimo Vou falar de uma coisa, assim Que pra mim foi muito... Quando a gente chegou em casa sexta A gente começou a ver tudo isso E eu e a Jéssica Tali também A gente conversou sobre As três terem pensado em vender o ingresso de sábado Verdade, teve isso Sem nem terem conversado uma com a outra A gente não conversou uma com a outra E o pensamento de vender o ingresso Passou pela cabeça de todas nós Das três Por quê? Porque de acordo com o aplicativo A temperatura sábado ia estar pior do que sexta É... E aí A gente ficou, tipo Mano E quando a gente viu que o Mafant tinha falecido e tudo mais Eu achei muito, gente Eu juro Eu tava, assim, certa na minha cabeça De que sábado De manhã ainda Eles iam cancelar Ou adiar o show de sábado É, a gente conversou sobre isso É Eu falei, cara É isso Vão cancelar Vão adiar Sei lá Mas hoje não vai ter Amanhã, no caso, né? Tipo, sábado Eu tava certa de que Não tinha como ter show E eu entendo Que, enfim Depois ele foi adiado E eu entendo que Pra muita gente A pessoa perdeu a oportunidade que ela tinha De assistir o show da Taylor E que é uma merda Porque É... Muita gente saiu perdendo dinheiro nessa É... Perdendo sonho Perdendo sonho Perdendo oportunidade De viver um negócio foda e tal Só que aí que tá É... A gente que tava lá sexta E que não ia ser tão ruim quanto sábado Em teoria De acordo com a temperatura Do Rio de Janeiro Tá? É... Eu confesso, gente Que eu fiquei aliviada Quando eu soube Tava sem condições na sexta-feira Tipo assim Sem condições nenhuma E aí o que que aconteceu? Quando chegou sábado A gente dormiu, né? No ar-condicionado Tomada banho Tranquilo Aí a gente acordou Viu que... Não, mas peraí Eu quero falar sobre sábado ainda Não, então Tô falando sábado Não, de sexta pra sábado A gente acordou A gente acordou Viu que não tinha sido adiado o show ainda Aí a gente começou a ver a movimentação de Vai poder levar água Vai não sei o que Aparentemente tinha tapumes Cobrindo as saídas de ar E não sei o que Enfim, a gente começou a ver toda essa movimentação E a gente falou Cara, quando a gente pensou assim Tá bom A gente vai no show hoje Foi porque a gente se convenceu De que a gente teria uma estratégia Pra lidar melhor com o calor Que a gente sentiu na sexta Então o que que a gente fez? Primeiro, o nosso plano era chegar lá Mais tarde do que a gente tinha ido na sexta Né? Pra ver se amenizar Segundo, a gente congelou garrafinha com água Porque a gente viu que podia levar Aí, eu tava de biquíni A Thayli tava de biquíni A Jéssica comprou um top de academia Pra não, né? Pra gente tirar a blusa lá dentro Aí a gente comprou toalhinha Pra molhar na água gelada E deixar no nosso corpo Sim, que eu tinha falado pra vocês Que eu fiz isso no show da RBD, né? É Na sexta Sim Porque eu tava Aqui em São Paulo também tava muito quente O show da RBD da sexta-feira também foi muito quente E aí eu fiquei molhando a minha camisa com água Pra, enfim Pra manter uma temperatura mais tranquila É, e a banana com boné e tudo mais É, exato Eu falei pras meninas fazerem isso Porque eu sabia que tava calor no Rio, né? Sim E aí a gente assim A gente, cara Vamos preparar da melhor maneira que der A gente come bem Come mais tarde É, se hidrata Fica se molhando Tipo, compra água pra se molhar Não só pra beber Mas já pensando nisso Tipo, compra, leva A gente tava levando um monte de água também E ainda assim, gente Eu tava com o cu na mão, tá? Essa é a verdade Eu tava com o cu na mão Porque eu tenho Quando eu sinto que eu tô passando mal Eu fico Eu fico com medo de passar mal Isso me gera ansiedade É, então No sábado Quando a gente Saiu pra almoçar E não sei o que Eu ainda Até sair pra almoçar Eu ainda tava tipo assim Não, beleza Vai dar certo Porque A gente tá se cuidando Pra, né Ter uma experiência melhor E tudo mais A gente ia de pista premium Então eu pensei A gente não quer ficar na muvuca A gente quer ficar um pouco mais afastado Então tudo certo Quando a gente saiu A gente foi almoçar num shopping A gente entrou no shopping Com ar-condicionado E estava calor dentro do shopping E ali foi quando minha ansiedade começou a pegar Que eu falei Mano É dentro de um shopping Com ar-condicionado ligado E está calor aqui dentro Como que não tá Lá no engenhão Lá no estádio Com aquela quantidade de gente Não existe ar-condicionado Eu não sei se vai estar ventando mais Do que estava ontem Não sei se tiraram os tapumes Se não tiraram Tipo assim Como que tá essa situação Eu não sei E aí eu comecei a ficar, né Tipo Mano Tem isso E aí a gente, enfim Foi, chegou em casa Era 5h30 Que a gente tinha combinado com o taxista De sair lá do Airbnb Que a gente tava Eu falo casa, gente Chegou em casa Porque, enfim É onde a gente tava Chegou no Airbnb A gente só subiu Eu fui ao banheiro De nervoso De tipo, ansiosa Saímos Pegamos as coisas Descemos Entramos no carro A Gabi se ligou pra gente Pra falar que O show tinha sido Enfim Que não ia ter, né Ou adiado Ou cancelado E a gente nem saiu Do Airbnb Tipo assim A gente entrou no carro E nem saiu de lá A gente esperou ainda Uns 10 minutos De 15 minutos Só pra Ter certeza De que realmente Tipo, ó Tá adiado mesmo Não vai acontecer hoje E, enfim A gente pegou E voltou pra Airbnb Dito isso Eu acho um absurdo Que tenha sido cancelado Adiado Só 5h30 da tarde Bom, vamos lá Primeiro A Gabs viu O story da Taylor Foi E aí ela ligou Pra gente e falou Não sai Ela tava lá, tá Só pra contar Porque a Gabs tava lá A Gabs estava no estádio já Exato E isso foi um negócio Desculpa, só pra complementar Que a gente tava acompanhando Porque, pô A Gabs, a Alice A Mari Bianchini, né A gente é muito amiga E a gente ia se falando Todos os dias Do tipo Gente, vocês tão bem A gente tava preocupada Com elas que já estavam lá no estádio Então era tipo assim Vocês tão bem? Tão precisando de alguma coisa? Quer que a gente leve alguma coisa pra vocês? Tipo Como que tá aí a situação? E elas tipo assim Cara, tá muito quente Mas tão dando bastante água Tavam molhando a galera Tão dando gelo Então a gente tá conseguindo manter Entendeu? Então Tipo assim A gente tava sempre se comunicando E aí a Gabs viu o story da Taylor E ligou pra gente pra falar Só que aí A gente ficou nessa de Ué, mas A T4F não falou nada Ninguém falou nada O que que a gente faz? Vamos esperar Gente Eu acho Que ainda demoraram o que? Uns 10 minutos Pra irem lá no palco Falar Que o show foi adiado Pipipi Popopo Então a galera ficou Esses 10 minutos No impasse do caralho lá Sem saber se Tinha sido ou se não tinha Porque Por que que a Taylor postaria isso Se não fosse, sabe? Então Como assim? E aí Depois que falaram lá A Gabs mandou mensagem pra gente Ela mandou o vídeo Ela falou Falaram aqui Realmente está adiado Não venham E A T4F, claro Só foi aparecer Sei lá quantos minutos depois Foi tipo A T4F no Instagram Apareceu sei lá Meia hora depois da Taylor Pra postar Que tinha cidadeado Pra que tinha cidadeado Mas o que esperar, né? Dessa organização de bosta Então assim Agora vamos lá A noite Na hora que Em teoria o show Estaria acontecendo Realmente choveu assim Choveu muito E a gente viu Toda hora Era um Tempestade Era um relâmpago Era raio O tempo todo Então Tanto é que Quando estava caindo a chuva Bizarra Eu falei pras meninas Eu falei Cara, imagina se esse show Estivesse acontecendo Ia ser um perigo Porque realmente Tá surreal essa chuva Porém Quem tá organizando O show Fez um péssimo trabalho Primeiro E não ter resolvido isso antes Porque foram duas situações Gente De calamidade Era ou calor extremo Ou uma tempestade do caralho Nenhum dos dois cenários É favorável pra ter O show Ainda mais levando em consideração O que aconteceu no show Na noite anterior Que foi quente Só que a do sábado Ia ser mais quente ainda Então assim Tempestade com raio Perigo Mais calor do que sexta-feira Perigo de novo Então por que que não cancelaram A porra do show De manhã Ao invés de fazer o pessoal Ficar Horas No calor Sabe Passando por toda aquela situação Insalubre De novo Ai, mas porque tem a questão De contrato Não sei o que Que se foda Caguei A segurança das pessoas Não precisa ser um gênio Pra ver que um mais um é dois De que não tinha condições De fazer o show Nem na tempestade que ia fazer E nem no calor que estava fazendo É isso Não, e tipo assim Eu até entendo Que É O calor de sexta lá dentro A sensação térmica Era de 62 graus 60, 62 graus Muito também Porque tinham os tapumes Nossa gente Essa do tapume Eu espero que a pessoa Que tenha essa ideia É Mas enfim O que acontece Se sábado Vou dar aqui minha opinião 100% honesta pra vocês Se sábado Eles falassem assim A gente tirou os tapumes A gente está dando água Gelo E não sei o que Não sei o que Vamos ver como é que vai sendo Ao longo do dia Beleza Os bombeiros estavam lá Jogando água na galera e tal Se a questão fosse o calor E eles tivessem Tomado certas medidas Pra amenizar Porque assim Se a sensação térmica Lá de sexta Era 60 graus E de sábado fosse A que estava no Rio De 42 Seria ótimo Comparando com sexta Entendeu O problema é O problema é A gente via no aplicativo Que ia ter tempestade E eles não sabiam Não, mana Entendeu Tipo Se acabou sendo Pela tempestade Por que que Só 5 e meia da tarde E a Taylor Que postou ainda antes Da T4F Eu falei pras meninas Eu fiquei com a sensação De que isso já estava decidido Há um tempo Que talvez ela tenha esperado Eles falarem E a hora foi passando Ninguém falou nada Ela foi lá e postou Que se foda E aí eles tiveram que Aí tiveram que se pronunciar Bom Dito isto, gente Assim como eu acredito Que a maioria dos fãs Eu também fiquei esperando Alguma Alguma coisa Vindo da Taylor Swift Ela postou um story Falando sobre A morte da Ana Falando que sentia muito E enfim, né Ok Mas assim Eu Jéssica Eu Jéssica Eu falei pra Thaísa Se Deus me livre Isso tivesse acontecido Num evento nosso A minha postura seria diferente Eu ia querer entrar em contato Com a família Eu entendo que é delicada A situação de Se ela faz alguma coisa No meio do show Ia ter gente falando Tá querendo fazer um espetáculo Em cima da morte da menina Porque tem gente escrota Em todo lugar E ninguém nunca vai conseguir Agradar todo mundo Mas existe uma maneira De você agradar Com bom senso E eu acho Eu acho sim Que ela deveria ter feito Alguma coisa Que fosse uma homenagem Antes do show começar Sabe? Com uma foto Ou alguma coisa assim Mas eu sinto que Tipo assim A gente tava meio que esperando Só que o estopim Foi descobrir depois Que ninguém prestou assistência Aos pais da Ana Que não tinham como Levar o corpo da filha Pra cidade deles Isso é de uma É de uma crueldade Assim que eu não Eu não consigo Botar em palavras Aí precisou De novo Os fãs A gente fazer vaquinha Pra ajudar os pais De uma fã Que morreu Devido a negligência De uma série De pessoas Sabe? Ela A organização estava uma merda Ninguém tava preocupado Com o bem-estar dos fãs ali Porque essas organizações Essas produtoras Elas não estão nem aí Elas querem encher o bolso de dinheiro Então foda-se No ingresso Absurdamente caro Vale ressaltar Vários relatos De gente que foi Pra Pra cabinezinha lá De primeiros socorros Recebeu Remédio Tarja Preta Pra se acalmar A Bel Rodrigues Inclusive fala isso No relato dela Que ela estava desidratada E foram Passar um remédio Tarja Preta Pra ela se acalmar Então assim É um despreparo E um descaso De tanta gente Ao mesmo tempo Cara Isso entristece a gente Primeiro Pela tragédia em si Que já é absurda E triste por si só Mas também De como a gente É negligenciado Pelas pessoas Que estão Entre aspas No poder Sabe Como Aqui no Brasil A gente não pode ter Uma experiência digna Cara Como as pessoas Só simplesmente Não se importam Não se importam Desde que o bolso delas Esteja cheio de dinheiro Até que ponto Vai a ganância Sabe É desumano Eu não consigo conceber Só um minuto Eu vi um tweet Até que traduziu bem O que eu estava sentindo A Taylor Swift tem culpa De alguma coisa? Não Ela não organizou A porra do evento Ela não tem culpa Ela tinha que ter feito Era a obrigação dela Fazer alguma coisa? Não Ela não tinha que fazer nada Seria de bom tom? Sim Seria de bom tom Porque a gente sabe A maneira como ela lida Com os fãs dela Lá fora Principalmente Estados Unidos A matemática não fecha Eu pensava na Taylor Swift Que eu acompanhei Uma vida inteira Vendo tudo que ela fez E faz por fãs E a matemática Não fechava na minha cabeça De como? Continua não fechando Continua sem fechar Tipo Como que ela não Tipo, tudo bem Beleza Ela não quis falar No show Ok Mas se os pais falassem Não, a equipe dela Entrou em contato com a gente A equipe dela prestou Uma assistência e tal Aí sim Ah, tudo bem Ela não falou no show Mas pô Ela fez alguma coisa Ela viu a situação Existe um lado humano ali Que está presente aqui Eu acho que isso Acalentaria mais O nosso coração De olhar e falar Mas cadê a pessoa Que eu tanto Que eu tanto admiro E o que aconteceu Sabe? Eu estou falando Da minha sensação Tá, gente? De ficar esperando Um posicionamento Que não veio E não veio até agora Até o momento Que a gente está fazendo Essa live E óbvio Tiveram conversas de Pô, pode ser que daqui Alguns meses A gente descubra Que na verdade Cara, se isso acontecer Eu vou achar ótimo Tomar uma atitude Fazer alguma coisa É muito mais a cara Da artista Que eu achava Que eu acho Que eu conheço Do que isso Mas o que quer que aconteça Já é meio tarde demais Entendeu? Tipo, cara Tudo bem Legal que você fez Alguma coisa Por debaixo dos panos Mas mostra Porque a gente gosta De se sentir visto A gente gosta De saber que você se importa Então eu quero ver Eu não engolir uma bola De cristal, caralho Eu quero ver Então existiu uma indignação Dentro de mim Ah, Jasmine Então agora Vamos cancelar Taylor Swift Ninguém gosta mais dela Não, mano Não, porque eu não vivo Minha vida assim 8, 80, inclusive Quem vive a vida assim Eu sinto muito Porque deve ser uma prisão Horrorosa viver assim A pessoa não vai gostar De ninguém Não vai gostar de ninguém Porque as pessoas erram Beleza Inclusive Tem o ingresso Pra ir no show domingo A gente vai Pretendo curtir muito o show É isso aí Fui no show segunda-feira No show de sábado Que foi adiado pra segunda Porque o show é foda E a gente vai falar depois sobre O show foi É, vamos falar sobre O show foi incrível Ela é uma artista foda Gosto pra caralho Continuo gostando Mas não vou passar pano Para essa situação Porque eu fiquei chateada Fiquei chateada Com a falta de posicionamento dela Entendeu? Porque Gente, teve um momento No primeiro show Quando ela vai começar o Folclore Que ela fala assim A gente trouxe a cabana Do Folclore pro Rio Aí todo mundo Aí eu virei pra Tess E falei Ai, minha, que fofa Olha aí Ela tá comemorando Que trouxe Aí a Tess falou Irmã, ela fala isso Em todo show E aí virou uma piada Ali na hora entre a gente Porque eu me senti especial Só que na hora que a Tess falou Irmã, ela fala isso Em todo show Aí todo mundo começou a rir de mim Eu fiquei tipo Oxe Então, cara Desculpa, mano O fã Ele gosta de se sentir especial A gente Quando ela falou Sobre o Cristo Redentor Lá no show E tal A gente se sente visto E porra Eu sei Eu não tô esperando Que a Taylor Swift Vai me achar no meio da multidão E falar Você Você é a garota diferente Você é maravilhosa Vem cá Vamos fazer um cover de Natal Pra mim E lançar no mundo E não sei o que Pô, deixa eu só falar um negócio Tá bom Tá bom Eu acho que tem uma coisa assim Que é importante ser ressaltada, gente Que eu acho Que a gente não pode olhar Para as organizadoras Do evento E falar Nossa É porque elas não sabiam da magnitude Ai Elas estavam Despreparadas Se elas estavam Peraí, calma aí Se elas estavam despreparadas Foi por uma escolha delas Porque Quando a gente para pra pensar Na quantidade de evento É E de tudo mais Que uma T4F já fez, gente Não é pra eles serem pegos de surpresa Se eles sabem Eles sabem Quantos ingressos foram vendidos Eles têm acesso ao aplicativo Pra falar da temperatura Eles não botaram mais policiamento lá fora Seja lá quem for, tá? Não botaram mais policiamento lá fora Não sei se foi Ai, governo do Rio Não sei o que Ou se foi a organização Que entrou em contato Pra ter mais Mas não viram que teve arrastão no RBD? E aí falaram Vamos tomar então Um cuidado maior Pra colocar mais polícia Mais não sei o que Mas não sei o que Então assim A sensação que eu tenho É que eles fazem De qualquer jeito E pensam Se der merda A gente resolve depois Sabe? Sabe por quê? Obrigada, Gabi E eu digo mais Essa revolta Essa coisa está acontecendo Infelizmente porque aconteceu uma tragédia Uma fatalidade Uma fatalidade De a Ana, né? De uma fã ter morrido Porque se ela não tivesse morrido Gente Honestamente Sábado Eles não iam estar dando água de graça Eles não iam Entendeu? Podia até ter bombeiro lá Jogando água Mas não ia ter tido A resposta que a gente teve Que ainda está longe de ser o suficiente Que é o mínimo É, que é o mínimo Mas não ia ter mudado nada Eles não tirariam o tapume Exatamente E assim, gente Uma pessoa decidiu colocar este tapume Entende? Então assim Não é um despreparo É descaso É falta de caráter É maldade É maldade Isso é maldade Exatamente Então, tipo assim Eu espero muito Que os responsáveis Sejam penalizados Perante a lei Tá bom? Eu espero muito Que sim Que tenha processo Que tudo seja apurado É E eu sei que é complicado Porque Eu sei que até saiu lá O de morte Tipo assim Leva sei lá quanto tempo E tarará É Enfim Mas o que eu estou falando É que por exemplo Mas a gente não vai esquecer não A gente não pode esquecer A gente não vai esquecer Ah, mas a gente não vai esquecer É É que eu estou falando Porque a T4F O único A única ajuda Que eles deram Deram, né Pra família da Ana Até o Fantástico, né Que foi o que foi dito lá Foi tipo assim A gente vai dar uma ajuda E uma assistência psicológica Enfia no cu, mano Exato Cara Vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu Entendeu? Tipo assim Mano Vocês tinham que estar dando, porra O mundo Porque nunca vai ser suficiente Porque a responsabilidade de vocês Irresponsabilidade A irresponsabilidade de vocês Causou na vida dessa família, mano Entendeu? Aí A gente vê Aí a gente vê A porra de um vídeo do CEO da T4F, mano Cuidado pra gente não ser processada Pelo amor de Deus Tem o dinheiro não O vídeo do CEO da T4F Eu não estou fazendo calúnia Eu vou só falar um negócio aqui Que antes tivesse sido um texto, mano Antes tivesse sido um texto, irmão Totalmente Porque ele tá claramente lendo um negócio Ai, nossa, estamos muito tristes É, pô É Super comprei a tristeza Desolados Ele usa a palavra desolados É, estamos desolados Tá sim Com a fatalidade ocorrida Tipo assim, mano Posto um texto, então Que fica menos feio Então, assim O que a gente espera É que Já que aconteceu essa fatalidade E a gente não tem, infelizmente Como voltar no tempo E refazer pra fazer direito Então que isso sirva pra que daqui pra frente Não aconteça nunca mais isso Não aconteça nunca mais E eu sei que no vídeo dele Ele fala tipo assim Ai, porque pela primeira vez Em 40 anos de empresa De evento E não sei o que Aconteceu uma fatalidade Não era pra existir essa fatalidade Não, e a quantidade de gente Que já passou mal Que já precisou de ajuda Que não recebeu ajuda Cara, gente É que o buraco Se a gente for começar a falar A experiência de consumir Entretenimento aqui De evento aqui no Brasil É uma merda Todo mundo sabe É uma merda Todo mundo sabe Você quer ir num festival É um perrengue do caralho O Detown Tá aí Eu nem sei quem fez o Detown Foda-se Eu só estou falando Que culturalmente Participar de evento no Brasil É igual a perrengue Você paga pra passar perrengue Só que no fim do dia Ai, o fã brasileiro Ele é muito apaixonado Então tudo vale a pena Quando ele vê o Justin Bieber De perto A Taylor Swift De perto Para com o Caralho Para com essa porra Para com essa porra Não A gente não tem Não tem mais espaço Pra gente continuar Incentivando isso Entendeu É Porque Obviamente A culpa É das organizadoras Pela situação insalubre É Mas eu acho também A cadeira vai ser a mesma Tu pode estar acampado Três meses lá Tu vai entrar A tua cadeira Vai ser a mesma Do teu ingresso De quando tu comprar O teu ingresso Exatamente O Show Mendes Provou sim Que é possível Fazer show com cadeiras Em pista premium Exato Cara A maneira de consumir Shows e eventos Aqui no Brasil Precisa ser reformulada E sinceramente Gente Se depois De tudo isso Que está acontecendo Não for Não sei mais O que precisa Que aconteça Entendeu